Estamos de volta com mais um jogo pra você meus amigos CBV1 e desafio, agora corrigindo CBV1 e desafio pra você acompanhar a Copa Escolares Agora é categoria trintão, viu? Categoria trintão Que é a categoria a partir de vinte e oito anos até trinta e seis, trinta e sete anos, por aí A quarentão é a categoria a partir de trinta e oito anos adiante CBV1 e desafio O CBV1 vem com o Rodriguinho no gol Deu uma modificação em comparação com o jogo passado Felipinho Tem duas modificações, né? Tem duas modificações Felipinho, Pavé, Ítalo e Pernambuco É que Renan e Cadu não vieram Aí Ítalo e Pernambuco entraram em seus lugares Parveio e Felipinho permanecem E o desafio vem com Dirceu no gol Jadson, Diego Negão, Bruno e Rafael A vitragem é o mesmo César Augusto e Edilson Barroso Edilson Barroso ficou do lado de cá Agora ele vai pro lado de lado, tudo certo César Augusto aqui vai ficar nesse lado agora Vamos lá, tudo certo? Vamos começar Vai autorizar Vai começar CBV1 e desafio Opa, Escolares É, meu amigo e minha amiga Bola rolando, começa Valendo Odilozinho tocando Na verdade foi uma modificação Odilozinho Não entendi muito bem não Olha o ítalo lançando Veja Felipe Entrou Aliás, Felipe saiu Odilozinho Dominou a primeira vez E deixou a quadra Para a entrada do Felipe Não entendi bem não Essa agora não E agora é a reversão, hein Reversão do pavê Reversão do pavê Ele que domina Já joga com o Pernambuco Lançamento Chegou E a bola foi pra fora Arremessou Bola dominada Dominada errada Agora sim Saiu o reino de lado Recorso pertencente Favorável Ao colégio desafio CBV1 e desafio Copa Escolares Dessa categoria trintão Tem a categoria vintão Que virá aí Olha a batida Pegou o goleiro Rodriguinho Rodriguinho foi bem Jogando Felipe E tem o técnico Do desafio O Lucas Silva Reversão 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 Teve reversão Vai recomeçar a partida A bola rolando Domínio Lançamento Bola passando Vai pra fora Dobosco vence Pelo placar de 3x1 Daqui a pouco tem mais uma partida Colégio Dobosco Boa bola Tras pernas Levando forte Já já Colégio Dobosco 1 e São Bento Bola dominada Pernambuco bateu Visseu Já sai jogando Lá em braço O partido já correu E velocidade bateu Rodriguinho pega Bruno na partida Pro gol Ele bica a bola Bica a bola E o goleiro defende Felipe bateu Colocado Gol É do CBV1 Felipe em número 6 Já abre o marcador Aqui no Recife 1 a 0 no placar E já está valendo Outra vez O recomeço O jogador domina Faz a inversão Inversão errada Olha o bolão O bolão pro Ítalo Bolão pro Ítalo Mas a bola Foi pela linha de lá Ítalo pede desculpa O Ítalo Do Scaloni O recomeço Vai ter colocado A perna de seu Rebote O Rafael jogou Pela linha de fundo Desafio CBV1 A vitória do CBV1 Por 1 a 0 Para o 4 Valeu, Cidinho Bola vai ser lançada É agora Felipe Ítalo Ítalo É quem domina E lança errado A falta marcada A falta foi do pavê Protege Jogou A bola é boa Isso tudo foram passes Olha a parte da cruzada Rapaz, tudo foram passes Porque um Um ele tocou forte A bola bateu E o lançamento forte também É isso Felipe toca Ítalo Pavê domina Jogando com o Felipe que chega Pernambuco na direita Bate cruzado A bola vai pra fora Tem jogos pra você Já teve o primeiro jogo A vitória do Colégio Dom Bosco 2 Por 3 a 1 Diante Do CPI Na categoria Quarentão E tá valendo Ítalo Ele tá jogando com o pavê Pernambuco Pernambuco Ele anda de lado Bate Ele vai na esquerda Mas não vale mais nada Tiro livre e direto Não sei o que foi Falta de item Ah rapaz Então é obstrução Então foi obstrução Olha o avanço O avanço 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 Renato Então a obstrução foi de Ítalo Porque o Pernambuco Dominava a bola O Ítalo Impediu a passagem Por isso O Edilson Barroso Deu Falta indireta Olha aí Tá no girando Batendo Vai fora Por isso Deu falta indireta O Edilson Barroso O tiro livre é indireto Ele deve ter No meio da quadra O jogador ficou caído Isso atrapalhou Tolinho Renato consegue Fazer um bom lançamento Rodrigo Perdeu Escapou Béoni Quando ela tá aqui Lançamento do Felipe Pra Pernambuco Ela vai entrando lentamente Bate leve Na trave Bateu de levinho Na trave Chuta Felipe Faz inversão Tirou a batanha pra fora E aí E aí Recomeça a partida, valendo! Filipe toca, Ítalo também, esse é o pavê, Ítalo, lançando o Pernambuco, para o Renato se aproxima! Bola é com ele, Renato começa lá! BOOOOOOOL! Renato! Empatando o jogo, aqui no Colégio Visão! 1 a 1 no placar, desafio, empata a partida igual no placar! Ítalo! BOOOOOOOL! 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 Recomeça! BOOOOOOOL! Cruzou para a área, bateu para fora! Bola passa! BOOOOOOOL! BOOM! BOOOOOOOL! BOOOOOOCOS BOOOOOOL! Não deu para a batida! BOL desvia no Whονetan! BOOM! Lançamento foi do Tulcam Renato no volta outra vez Inverteu, cruzamento para a área, não deu Contra-ataque, Renato avança Jogou na direita, cruzamento para a área, gol aberto O desafio, tempo técnico O gol foi marcado por Diego Lenão Tempo para o Colégio Boa Viagem 2 a 1 vira a partida, o Colégio Desafio 2 a 1, aí o tempo técnico O Pernambuco fala, o Pernambuco também Eles estão não entendendo aqui o que o Pernambuco está falando Agora você vê na tela, começa E a partida vai se iniciar a partida agora O Pernambuco 2 a 1, recapitulando 2 a 1, para o desafio Colégio Desafio A partida vai se iniciar, já está valendo, o Pernambuco domina Boa Viagem vem para cima, com o Pernambuco batendo para o gol Xiii, é ver, não vai voltar, é lateral, é aí A bola é aí Forte, Max Autorizado, outra vez Ítalo do chute, agora vai direto para fora Arremesso do goleiro Está jogando, saiu Ítalo Se abastou bem o Tuca Felipe chega Bola para o Tuca Jogadores só tocando, fazendo ligações um com o outro Pernambuco Ele ajeita, tem um chute Renato, bloqueado Saiu de seu Bola, vai passando e vai Pô, goleiro Apedalado, escapou bem Bateu Ítalo para fora Vai ser autorizado Agora sim, rolou Bola no braço Bola no braço Apontou Enilson Barroso Entre as pernas Obstrução Mais uma obstrução Vamos para a cobrança Felipe, vai ser autorizado Não vale chute direto pro goleiro O chute pode, mas Direto sem bater em ninguém não Olha o Felipe Jogou pro Tuca Agora bateu no Max Já já tem mais um jogo pra você Dom Bosco Contra o São Bento São Bento que empatou em 0 a 0 No jogo passado E o Dom Bosco venceu na abertura E o Dom Bosco venceu na abertura A gente pegou esses dois jogos O recomeço da partida A bola dominada no final dominado Não deu pro Felipe Bola passou por baixo dele Max, tenta proteção Ficou de costo pra marcação Deu negou lança Inverte em Felipe E aí tava jogando com o Felipe Ajeitou Na bola Diego Recomeço Felipe jogou Ítalo Chegando o Felipe Bate cruzado Bate pra fora Recomeça A bola vai passando Tuca Escapou Joga pro meio Tuca perde A bola passa também por Ítalo E pelo Tuca Que tenta fazer o gol Ítalo Chegou da proteção Vamos lá Já correu Jogou Pernambuco Ajeita Puxa Tuca Tá sozinho Pernambuco Calcanhar Pra Tuca Lançamento Olha a bicicleta Pra fora do gol Felipe perdeu Ai, Mício Agora saiu É, valeu o tentativo do Felipe Uma bicicleta Uma bicicleta Agora rifou a bola Riffou mesmo É, foi Uma bicuda Vem o Tuca Coloca o Pernambuco Puxa Tuca Para Lança Felipe chega Protege É falta Jogo tá bem disciplinado Tá bem disciplinado Lançamento Não deu para o Tuca Aí eu arremesso Estamos aqui No Colégio Visão No Recife Amanhã iremos para Santa Emília Em Olinda A proteção saiu nele lado Raoni agora empata Corre Mício Opa Ficou a bola Bateu Nisseu E foi na trave também Sobrado o canto Ficaram pedindo mão Foi Defendeu Nisseu E também foi na trave Ficaram reclamando Disse somente A bola de na trave Mas não Saiu agora Mais uma vez Categoria Trintão De vinte e oito A trinta e seis A trinta e sete anos A categoria Master Quer dizer A quarenta não Que é a Master É de trinta e oito Adiante Primeiro tempo Encerrado Coisa Lula Para o desafio Diante Do CBV1 A gente volta já já É verão do jornal Contra tudo E contra todos Muito bem Estamos de volta Vai iniciar o segundo tempo Aqui agora Vou placar É de dois a um Para o desafio Bola rolando Segundo tempo O CBV saiu na frente E vem agora buscando empate E agora com outra postura A postura foi tão agressiva Que o Bruno sentiu Essa é a categoria Trintão Amanhã a gente vai pegar Hoje a gente vai pegar Apenas uma partida Do Trintão Que é essa daqui Tem uma outra Que será depois Da próxima partida A próxima partida É do Bosque e São Bento O Dom Bosco Venceu por 5x1 Marista Enquanto São Bento Empatou Por 0x0 Com o CPI CPI Que hoje Foi derrotado Foi 3x1 Para o Dom Bosco Para o Dom Bosco 2 São Bento joga logo mais Contra o Dom Bosco Então a partida Partida do Trintão Que você não irá acompanhar Que é das 3h da tarde Próximo jogo Daqui Alguns minutos Será as 2h da tarde Bateu o Pernambuco No peito Tudo seu Portanto a rodada Começou ao meio dia E vai até 6h da noite Aqui na Copa Escolares De Futsal E amanhã tem mais Amanhã tem mais Tem mais partidas Bateu Pernambuco É do CBV Pernambuco empata Olha a retomada Rodriguinho Ligação com o Pernambuco A bola volta Bateu Bateu pro gol Pega de seu Bavê toma frente Pernambuco Outro chute Bateu Pernambuco Pegou Gol É do Colégio Boa viagem Virando a partida Revirando o placar Fez 1 a 0 Sofreu 2 a 1 E agora virou 3 a 2 Revirou Olha Pernambuco outra vez Girou Bateu Pete a chance Mais uma Bola com o Ítalo Cucam Pernambuco na área Bola com o pavê Lançamento do Pernambuco Lançamento foi desviado Renato corre Eita Pernambuco Tabelou Cucam Parou Marcação se aproximou Foi do Rafael Que tenta em cima do Pupacames Só que teve mais distância O jogador do CVV Eita Calcanha Rafael Jogando com o Arthur Aí Arthur Tocando Renato Escapou E agora perdeu Olha o lançamento Disseu Ele procurou No tempo Arthur Juntamento com o pavê No jute de primeira Bola Vai pro sobre o gol Do Rodriguinho Ajeita Felipe vem Renato se aproxima O Jadson também Boa Viagem Revira a partida A tabela CBV 1 Esse Aqui na Copa Escolabes O momento A vitória do Colégio Boa Viagem Vitória do Boa Viagem Por 3 a 2 Eita De cabeça De cabeça Desceu Renato Protege Soca em falta Colou Feita a batida Renato Em cima Foi para o combate Bola 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 Entre as pernas Do Felipe A proteção Saiu Proteção Linha de lado Pós-favorável Ao Colégio Boa Viagem Eita Parou Lançamento Errado Lançamento Errado Ataque Cruzamento Não deu Saiu Rolou Ítalo Felipe Tentou Entre as pernas Saiu Já tem Mais uma partida Lançamento Portanto Agora sim Vamos nessa Outra Ataque Limpou Lançada No cruzou Batindo Dizel Negão Vai voltar Limpou Belança Batida No pau E Dizel Ainda faz a defesa Cruzamento Para a área Defende Dizel Boa defesa É do Dizel Ítalo A tabela É boa Rebote Pegou Chute Voltava Assim O bateu Gol Igor Número Número 7 É do Boa viagem E tempo técnico Para o desafio Lucas logo pediu Tempo Lucas Lucas Agora queima Seu tempo técnico Autoriza o árbitro Bola em jogo Bola em jogo A batida Para o gol Foi para fora Bola 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 Pode cruzar Rasteiro Rodriguinho Rodriguinho Pegou Já saiu jogando Felipe Bola 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 Opa, entre as pernas. Mas Pauvé aqui ficou com a bola. Cuca bateu. Pega de seu. Com arremesso. Bateu pro gol, Max. Com a bola, volta pro Rafael. Max. Saiu. Vamos lá. O lançamento agora foi errado. Bola de lançada. E aí saiu. Rolou a bola. Felipinho. Jogando com o Tuca. Pernambuco bate cruzado. Rolou pra Pernambuco de calcanhar a tabela. Gol! Tuca é do Boa Viagem. E agora o chute lá de lá. Bicou a bola direto pra fora. Pega Alves. Pega Alves. Boa assistência do Pernambuco. Que já domina. Já fez dois gols e fez uma assistência. Dois gols e uma assistência, viu? Felipe. Lançou e lançou mal. Lançou e lançou. Lançamento, jogador Ficou pra trás Boa batida, caiu bem o goleiro Rodriguinho, rápido arremesso Joga a bola, Felipe Gira o corpo, bate Arremesso Arremessou muito mal Pobre foi direto pra fora Reverte, Felipe Cabeçada do Odilon Ajeita Pernambuco, bate, bate mal Desvia Bola vem voltando o Cuca, Rodriguinho A bola foi tocada certinho Agora não pode tocar goleiro mais não Não tem mais goleiro não Cuca foi pela direita Bateu, pega, desceu Pega, desceu A bela muito mal efetuada Outro chute pro gol Boa, boa defesa do goleiro de seu Batida Pernambuco Boa defesa do Diceu Mais uma defesa Olha, não tá mais Não tá mais porque o Diceu Fez altas defesas aqui hoje Só não tá mais Por causa de Diceu O Boa viagem de repente Muda a postura E passa a melhorar no jogo A Ponte revirar a partilha Agora ampliar Pernambuco Deixa passar Bolilou Tenta entre as pernas Desvia Bate no adversário Bate no Max Lateral Ajeitando o Pernambuco Fazendo inversão O Felipe O Felipe jogando com o Ítalo Bateu E bateu muito mal na bola O Boa viagem Vai se recuperando Do empate com o ângulo E foi um empate até meio dolorido Agora vai vencendo por 5x3 5x2 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 para o Colégio Boa viagem Sendo 3 gols de saldo a mais Olha o chute para o gol Agora são 4 gols de saldo Porque agora É 6x2 Gol Felipe Ele de novo deixando sua marca Mais uma marca Não é o segundo gol dentro do jogo Felipinho Camisa de número 6 São 8 contra 4 Gols pró e gols contra E aí saiu a bola Vamos recomeçar Valendo Bateu cruzado Outro ataque Felipinho avança Foi em velocidade Bateu cruzado E agora tem um cartãozinho na mão Max Amarelo para o Max E agora vamos ver O que foi Vamos para a cobrança da pauta Está por ali o Ítalo Pernambuco é quem joga Felipinho bate Bateu no Luciano Valendo Dilon Flipou na esquerda Boa Bate no Ítalo E não deu para o domínio do Raul Está valendo Ítalo lançando Pernambuco De novo o Ítalo Sobra de bola Apertensante A boa viagem Pernambuco Ficou pedindo falta César Somente joga os seus braços E diz que não vem nada Olha o contra-ataque Velocidade Para ver se morreu Bateu no par Ficou pedindo desvio Do goleiro Eu tive a impressão De ter sido Sem o desvio Fiquei com essa impressão De ter sim Havido um desvio Mas o fato É que Foi bola Do desafio É a hora O jogo recolheçou Está no momento 6x2 Pro boa viagem Vamos chegando O próximo do final Vitória do boa viagem Com 6x2 Reversão Termina o jogo Vitória do colégio Boa viagem 6x2 Que ande no desafio CBV1 Fez gol Com o Felipe Pernambuco Igor Ituca Já o desafio Fechou a sua marca Com o Renato E também Com o Diego Negão Diego Negão Que inclusive Virou a partida Na ocasião Mas depois disso O boa viagem Deslanchou A gente volta já já Fique ligado Everaldo Júlio Renato Contra tudo e contra todos